Olha aí, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tô cansado dessa lorota, então vê se disporza Quero amor tranquilo e não amor de hora em hora Mas deixa avisado que eu tô embrasado Não tenho tempo pra perder com perva atrasalado Que ela é gostosa e disso ela sabe Brota na intenção e depois fica pra mais tarde Se me nega a voz, eu vou ficar bolado Na lombra do beck e te esqueço com mais quatro Esqueço com mais quatro Esqueço com mais quatro Segunda Maria Terça a Giovana Quarta decaída Vem a Iz e a Luana Quinta hora extra Eu como a Fernanda Sexta vem a Lara e fica pro fim de semana Segunda Maria Terça a Giovana Quarta decaída Vem a Iz e a Luana Quinta hora extra Eu como a Fernanda Sexta vem a Lara e fica pro fim de semana Tô cansado dessa lorota Então vê se desporza Quero amor tranquilo e não amor de hora em hora Mas deixa avisado Que eu tô embrasado Não tenho tempo pra perder com perva atrasalado Que ela é gostosa e disso ela sabe Brota na intenção e depois fica pra mais tarde Se me nega a voz, eu vou ficar bolado Tô na lombra do beck e te esqueço com mais quatro Segunda Maria Terça a Giovana Quarta decaída Vem a Iz e a Luana Quinta hora extra Eu como a Fernanda Sexta vem a Lara e fica pro fim de semana Segunda Maria Terça a Giovana Quarta decaída Vem a Iz e a Luana Quinta hora extra Eu como a Fernanda Sexta vem a Lara e fica pro fim de semana DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas